Mas é isso, ela vai analisar as funções estéticas e, através disso, determinar um planejamento para com o seu paciente, que é o que nós fazemos também. Depois vocês vão ler com calma, quem quiser material, depois eu passo, tranquilo. E a consulta já era, naquela época, realizada pelos esteticistas, fisioterapeutas, acupunturistas, por que não pelo biomédico esteta? Então, hoje, a gente pode fazer uma consulta facial, desde uma análise da pele até um registro fotográfico, análise do tecido, usar alguns aparelhos para isso, uma análise corporal e o diferencial do biomédico. Me perguntaram ali, na entrevista, mas eu não falei exatamente assim. Depois vocês vão ver a minha entrevista. Mas, naquela época, uma das coisas que eu batia muito, 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 muito como diferencial, porque eu sabia que as outras classes iriam vir, iriam surgir pegando a onda da biomedicina e elas iam acabar querendo surfar na onda também? Eu tinha certeza, porque, para a gente, era bom, porque a biomedicina é uma classe pequena perto da farmácia, da enfermagem, da odontologia. Se a gente for pegar o número de profissionais formados em odontologia, em farmácia, em enfermagem, em biomedicina, nós somos a menor. Então, ficar sozinho na crista da onda podia ser muito bom, mas, com a medicina lá atrás, querendo, que era aquele tubarão gigante, querendo pegar a gente, com o ato médico, não era muito inteligente, não era a coisa melhor de toda, não. Se as outras viessem aqui na crista da onda com a gente, a gente ia ser um muro contra a medicina. E que foi o que aconteceu? E tudo analogicamente. Tipo assim, nada foi impulsionado. Olha, que bonitinho essa analogia que eu fiz. Foi tudo orgânico, foi tudo espontâneo, não foi nada impulsionado. Então, hoje vocês entendem isso, não é? A gente fala de Instagram, tudo orgânico, foi acontecendo. E eu queria que o nosso diferencial fosse usar análises clínicas a nosso favor. Como? Dentro de cada consultório de biomedicina estética, eu tivesse o quê? Um posto de coleta que fosse, num laboratório, que eu tivesse os testes rápidos, que eu pudesse fazer um beta-HCG, para ver se a minha paciente não está grávida antes de fazer um procedimento estético nela, que eu pudesse fazer um perfil lipídico, algum perfil, sei lá, exames sobre gordura, para saber se ela pode fazer tais procedimentos ou não. E, assim, na minha triagem, eu poderia ter uma consulta, uma triagem muito mais afinada ali com o propósito de não trazer um procedimento estético que vai ser prejudicial na saúde dela, do que, por exemplo, o esteticista, que não pode fazer isso, ou o enfermeiro, que não tem o mesmo conhecimento clínico, de análises clínicas que nós temos, tem um conhecimento mais superficial de leitura de exame. A gente tem o quê? A gente tem o conhecimento de como realizar o exame, não é? Que é muita coisa, porque envolve... Quando você fala de um resultado, você pega lá um resultado, um perfil lipídico, te passa um negócio assim na cabeça, não é? Você já vê os órgãos, já vê tudo, já vê o caminho, você já vê, não é? Então, tipo assim, é uma coisa mais profunda. Só que naquela época, o biomédico não podia solicitar exame. Agora pode. Recentemente foi aprovada a resolução sobre solicitação de exame, agora pode. Então, essa ideia pode virar agora, hein? Como diferencial. Olha aqui, chamando a atenção. Dentro da sua clínica, você ter o quê? Exames, testes rápidos, exames rápidos, para você poder facilitar e ir fazendo uma pré-triagem. Só que, lógico, não tem convênio. Aí começa, ah, mas não vai ter convênio. Ah, não, mas só vale a pena ter convênio. Eu falo, gente, para de pensar pequeno. Começa sem convênio, depois lá na frente, quando as coisas estiverem mais estruturadas, aí quem sabe os convênios se interessam. Não é a gente ter que ir atrás do convênio, o convênio tem que ir atrás da gente. Não é? Eu, pelo menos, penso assim. Começa. Tem que começar. Você fica esperando tudo estar perfeito. Para começar, não vai dar certo. Então, a gente já está estruturando um plano, inclusive, para a gente poder ter isso nas nossas clínicas, como triagem do nosso paciente. Uma triagem mais sucinta, em relação, mais específica, quero dizer, em relação ao diagnóstico que a gente quer dar na estética. Então, e é muito sério, porque, às vezes, olha, já aconteceu de eu colocar uma paciente para fazer um procedimento estético, e, na hora que a minha funcionária foi fazer procedimento nela, antes, fez uma palpação, falou, olha, ela está com um abdômen meio que de grávida. Eu acho que eu não vou fazer o procedimento nela. Eu ia fazer um ultrassom, um ultrassom estético. Falei, será, Ju? Ela falou assim, olha, e ela era massagista, esteticista. Ela falou assim, sim, eu acho que sim. Aí, eu pedi para ela, olha, você não quer fazer um teste de farmácia, que seja? Porque, na farmácia, a pessoa compra, faz em casa, você não vai poder fazer no teu consultório. Ridículo, não é? Não vai poder fazer uma fitinha ali na urina, que seja? E aí, ela fez na farmácia, estava positiva. Ela estava grávida. Aí, estava de três meses, não sabia. Olha. Ela falou assim, gente, estou grávida, vou no médico. Aí, foi no médico, estava de três meses, não sabia. Você vê, e se não fosse a gente observar a experiência da moça que estava ali fazendo o procedimento também, ia passar. Então, ter alguns exames é importante. Então, eu acho que isso aqui pode ser, de agora para frente, que foi liberado os exames, um grande diferencial para nós, biomédicos, dentro da estética. Porque as outras classes não podem solicitar exames. O farmacêutico, ele pode saber fazer, ler, mas ele não pode solicitar. O enfermeiro também não. Então, talvez o dentista, mas o dentista só é face. Para facial, quase não tem exame que você precisa solicitar. Mas quando você lida com o corporal, principalmente, metabolismo. Então, aqui tem alguns exames, que eu acho, assim, fundamentais, importantes, nos tratamentos corporais, e fazendo parte da pré-triagem do paciente. Então, achei importante colocar isso aqui para vocês. Biomédico, ele pode definir a estratégia. Então, você define, ah, eu vou levantar aqui a sobrancelha da minha paciente, vou tratar essa área que está com bastante envelhecimento, esse suco. Enfim, você vai usar os seus conhecimentos para você poder definir o planejamento do tratamento desse paciente. Você vai planejar, você vai ver. E não é só, ah, e o médico planeja, eu vou lá e aplico. Era isso que eles queriam que fosse. Mas não é. Você tem a autonomia 100% com o seu paciente. Ele entra no seu consultório, você que define o que ele vai fazer, como ele vai fazer. E você que faz, se você quiser terceirizar, passar para uma funcionária sua fazer, ok, desde que seja treinada, seja habilitada, e possa fazer aquilo, ok. Senão, você que faz, você que acompanha, você que faz o retorno, é a sua responsabilidade. Assim como quando vocês vão no dentista. O dentista que vai mexer no teu dente, não é o dentista que faz o planejamento, que faz a avaliação, o planejamento, e realiza o procedimento em você? É isso. Então, isso era algo que não existia, tá, gente? Hoje é simples. Então, faz o planejamento. E aí nós começamos a trabalhar com os procedimentos estéticos injetáveis, como, por exemplo, toxina botulínica, e ter resultados assim, jovens, que, nossa, mas uma pessoa jovem vai fazer toxina botulínica? Faz, gente, olha só. Paciente, 26 anos, pele clara, se tiver muito esforço ao sol, vai chegar aos 30 anos com essa testa todinha marcada. Então, fazer um tratamento de toxina botulínica nessa idade, para uma pele, uma característica dele como é, é preventivo de rugas para daqui, para daí de 5, 10 anos. Então, e as pessoas fazem, porque vai ver o pai como está, o vô como está, e fala assim, não, quero ficar igual meu pai e meu vô. Quero chegar à idade deles melhor. Então, se cuida agora, não é? E com a longevidade aumentando, se estendendo, gente, a gente tem paciente para a vida. Capaz você morrer, teu paciente fica aí ainda. Não é? Não é verdade? Porque as pessoas estão vivendo tanto, né? Ou você fica lá, 100 anos, você está lá, ainda aplicando toxina botulínica em preenchimento. Não, até lá você já está na Bahamas, né? Curtindo a sua aposentadoria, né? Não quer nem saber de agulhas, toxina, de nada. Já está rica, feliz, né? Bonita. E, por exemplo, tem 70. É assim. A gente tem que desejar, né? O que acontece? Está ótimo. Olha só. Toxina botulínica. E esse aqui, tudo feito com o método Puga Code, um método que eu desenvolvi de aplicação de toxina botulínica. Depois eu falo um pouquinho para vocês. Olha só o rejuvenescimento. Você olha assim e fala assim, ah, mas será que precisa? Olha como que melhora, gente. Um pouquinho que melhorou já faz tanta diferença, para a gente ficar tão feliz. E o importante não é aos nossos olhos, o quanto eu estou vendo que melhorou. Não, porque por mim eu ia melhorar até mais, né? O importante é o paciente se sentir, o quanto ele melhorou, o quanto ele está mais bonito agora. Acho que esse é o maior prêmio, né? É o paciente reconhecer e falar assim, nossa, rejuvenesci 10 anos. Você vai olhar e falar assim, não parece, parece que foi 5. Mas se ela está achando que foi 10, deixa eu achar que foi 10, não é? A percepção dela é que vale, na verdade. Não é a minha. Então, preenchimento. Biomédico pode fazer preenchimento? Pode. Olha, o que eu recebo de inbox, né, Germano? Fala assim, ah, mas biomédico ainda pode fazer procedimentos injetáveis. Ah, mas biomédico pode fazer toxina botulínica? Biomédico pode fazer preenchimento? Pode, gente. Pode sim, né? De vez em quando saem umas fake news aí, que o pessoal solta na internet para poder deixar o pessoal alvoraçado, o pessoal perdeu um pouquinho do foco, mas pode, né? O dia que não puder, seria a primeira a falar, gente, olha, não podemos fazer mais nada, né? Vamos guardar as agulhas, as seringas, mas não vai acontecer. Preenchimento de boca, olha só, como deu uma melhorada, né? E não ficou aquela coisa artificial, olha só, jovem, fez preenchimento de boca. Olha como ficou bom. Senhora, olha, se incomodava com esse suco, só diminuir um pouquinho o suco, já está feliz, já se sente bem. E é isso que, essa é a grande satisfação que a gente tem dentro da nossa profissão. colocação de fios para levantar nariz, puxar malar, olha só. Aqui também, fios para poder melhorar, toda essa parte de suco. Olha aquela paciente lá, do planejamento. Olha como ela ficou. Depois de, acho que, três ou quatro sessões. Deu uma melhorada, rejumineceu um pouquinho, né? Próxima. Aqui, uma harmonização facial. Pessoa jovem, paciente jovem. Olha como melhorou. Afinou a face, pôs boca, tudo isso com harmonização facial. Essa daqui, gente, surpreendentemente, eu quero saber quantos anos vocês me dão, dão, para mim não, né? Lógico, para mim, vocês vão me dar pouquíssimas idades, né? Lógico, eu já revelei a idade da minha filha, né? Agora ficou meio difícil, mas quantos anos vocês dão para essa senhora aqui, ó? Nesta foto. 60. Quem dá mais? Quem dá menos? 73. Dali uma. Dali duas. Quantas? Gente, nessa ocasião, ela tinha 45 anos. 45 anos. Trabalhou na roça um tempão. Então, foto envelhecimento. Olha só. Sol. Muito aqui em Santos. Você não vê aqui em Santos aqueles senhores, que eles verem tudo enrugado aqui na região de pescoço e costa? Aquelas rugas, assim? Foto envelhecimento. Então, dá até a frente fazer um trabalho legal de iniciação científica aqui, que estávamos falando sobre isso, do foto envelhecimento na praia. É um trabalho bacana, legal, de repercussão nacional e internacional. Porque isso é assunto de muito interesse. Dá para fazer. Vamos, anota aí. Olha só, depois de alguns... Quatro meses depois. Quatro meses depois. Aí ela passou batom para fazer essa foto. Ela falou assim, nossa, fazia anos que eu não conseguia passar batom na minha boca. e agora está com uma cara de uns 50, né? Melhorou um pouquinho, mas rejuveneceu bastante. Gente, quatro meses antes. Fez toxina, fez laser, fez peeling, fez preenchimento. Nem tinha bioestimulador, porque isso aqui é de 2013, 2014. Essa minha paciente. Ela rende, porque foi um super case. Não usava bioestimulador ainda. A gente usava as intradermoterapias, sim, outras coisas, mas, tipo, um pouco que eu fiz, fizemos CO2 fracionado, que eu lembro, fizemos toxina, preenchimento e peeling. Um pouco que eu fiz, olha o resultado que deu. Então, não existe gente feia. Existe gente que nunca fez estética. Porque fez estética, que é bonito, não é? Fez estética, fica bonito. É gente que não fez estética, que não conhece a biomedicina estética. Conheceu a biomedicina estética, eu cheguei lá no evento que teve lá da premiação, que eu reencontrei o Carlos, todo mundo assim, nossa, você não estava, né, Germano? É, foi outra equipe que foi comigo lá, né? Nossa, o que aconteceu? A biomedicina estética está fazendo efeito, hein? Está fazendo resultado, hein? Você está mais jovem do que 10 anos atrás. Eu pensei, ah, que bom, né? Durmo no formal, mas tudo bem, né? Mas é, né? O que a gente não faz? Eu não faço muita coisa, não, tá, gente? Só durmo. Pior é quando você faz um monte de coisa no paciente, você fala assim, o que você fez? Ah, dormi melhor. Acordei bem. É nada, esses dias atrás, quem me acompanha viu que eu fui fazer um preenchimento, toxina, tal, não sei se vocês me acompanham ou não, e aí eu estou lá na cozinha da minha casa, o pedreiro falou assim, nossa, dona Ana, a senhora está mais bonita que a senhora fez. Eu falei, ai, dormi, dormi tão bem essa noite. Ele falou, ai, impossível que você dormia, você vai só dormir, a senhora está totalmente diferente. a minha funcionária, a Rose falou assim, nada, ela fez preenchimento, fez botox, fez tudo. Ele, ai, eu também quero fazer, onde que eu faço? Eu falei, vai ter aula aqui da clínica escola, você vai lá fazer, tá? Então, tá, me dá aí um cupomzinho para eu ir. Ai, olha, pedreiro, gente. Ele foi lá fazer toxina e preenchimento. Sabe? Tipo assim. Você fala assim, não, essas pessoas não fazem. Faz, faz. Faz, e assim. Mas precisa, porque tanto no sol, está todo enrugado de sol, precisa fazer. E aí você já faz o quê? Você já faz uma orientação para a pessoa não ter um câncer de pele futuramente, não ter uma outra doença. Mas, olha, aqui é peelings, então nós podemos fazer peelings também. Peelings. Cadê meu ajudante? Foi embora. Aqui, laser. Laser terapia. Olha só como o laser diminui as telangiectasias. Esses vazinhos. A gente consegue eliminar os vazinhos com laser terapia. Tá? Então, a gente consegue diminuir as rugas, melhorar o colágeno com a laser terapia. Eu vou virar para você. Tratar cicatriz de acne com laser terapia. Tratar rugas, placidez com laser. Então, olha só. Tudo que vocês veem aí em biofísica, vocês vão poder aplicar aqui. Quando forem estudar sobre os lasers e a aplicação deles na pele. Então, tem vários cases, várias aplicações. A gente trata fotorrejuvenescimento. Fazemos fotorrejuvenescimento com laser. Depilação a laser. Quem aqui já fez depilação a laser? Bom, não é? Olha, eu fiz tem 15 anos. Não nasce nada. Olha, bastante, hein? Acabei, matei meus folículos. E aí vocês vão aprender o que acontece quando você coloca o laser, a potência certa, no comprimento certo, no tempo certo. O que acontece com o folículo piloso? Esse mesmo folículo que vocês estudaram, que vocês estudam, o que acontece com ele? Quando ele realmente é eficaz e quando não é eficaz? Qual é a fase de crescimento do pelo que você tem que fazer a laser terapia para ter uma eficácia ainda maior? Qual é o intervalo? Tudo isso, gente, é ciência. Isso não é mágica. E, muito tempo, as pessoas achavam que estética era mágica, né? Que não tinha ciência. Mas, quando você entende, vocês sabem tudo o que vocês já estão aprendendo aqui dentro da graduação de vocês, vocês aplicam dentro da estética, vocês vão ter resultados muito, mas muito melhores que qualquer outro profissional que não consiga fazer esse link, essa ligação. Isso eu garanto. Não é só porque vocês são biomédicos, mas porque vocês são profissionais da saúde, e aí pode ser qualquer outro profissional da saúde que consiga fazer essa associação, esse link entre o que vocês aprendem na aplicabilidade das terapias. Porque as pessoas hoje, elas são meio que robôs, né? Sai todo mundo fazendo igual. e não entendem o porquê que está fazendo. Eu gosto que o meu aluno entenda o porquê que está fazendo. Tem que entender o porquê do porquê do porquê do porquê. Porque, se eu tiver que ensinar a ser meramente um aplicador de laser, um aplicador de toxina botulina e com um aplicador de preenchimento, esquece, volta lá para o nível técnico, não precisa nem fazer graduação. Não é verdade? Não precisa aprender tudo isso. Se não tiver que pensar como um profissional, como um biomédico, não tem que fazer biomedicina, não tem que ser um biomédico externo. Então, eu sou bem chata nisso. Então, eu gosto de pegar e explicar. Olha aqui, redução de gordura localizada com aparelhos sem cirurgia. Olha só como melhorou. Está trocado as fotos aqui. Na verdade, aqui o antes e o depois, né? Aqui o abdômen e o bumbum. Olha só como melhorou com o tratamento. Olha só esse paciente, gordura visceral. Nossa, mas aí não entra com a dieta. Entrou com dieta também. Mas, além da dieta, a gente tratou a gordura adiposa localizada. Que, senão, ela fica ali, fica como reserva. Ela fica estimulando a produção de mais gordura. Essa bendita gordura localizada, ela é um negócio. Ela é contra a gente. Ela fala assim, você não quer engordar, mas eu vou te engordar. Então, você tem que tirar a gordura localizada. Não é? Você tem que fazer uma dieta até você conseguir eliminar. Mas só pela dieta é muito difícil. Quando você faz a dieta mais extremamente cética, é rápido. E é isso que a gente faz. A gente ajuda como um coadjuvante na nutrição para casos como estes. Flacidez. Se vocês forem ver, por que tem esse tecido que esse aqui já não tem mais? Então, o que você recuperou? O que você fez? Então, você consegue melhorar a flacidez desde uma radiofrequência até uma intradermoterapia. Hoje, os bioestimuladores. E aí vai. Um monte de recursos que a gente tem para a melhoria dessa flacidez. Celulite, lipotistrofia de nóide. Essa aqui vocês quase não veem na praia aqui de Santos, não é? Você vê lá o pessoal andando de biquíni. Outro dia eu ia... Estava aqui nessa aula que meu marido veio fazer aquele triatlon internacional. Até acordei às seis da manhã. Fui lá, segurei a roupa que flutua lá. Fiquei lá de page. Falei, vou de biquíni, né? Porque enquanto ele está lá no triatlon, eu vou ficar andando de biquíni na praia, né? Imagina, deu tempo nem de tirar a roupa para ficar de biquíni, porque eles correm tão rápido quando você está pensando. E eles já estão voltando. Falei, meu Deus! Podia demorar cinco horas o triatlon, né? E aí eu falei, vou andar na praia. Aí eu falei, ah, não, né? Olha, pessoal, aqui todos andando de biquíni. Estou agora com cabeça de interior, né? Porque quando eu morava aqui, eu não estava nem aí. Tirava a roupa e andava de na praia. Agora eu estou assim, ah, não, não vou. Porque no interior a gente é mais assim, né? Ninguém vai no interior, ninguém vai no shopping de chinelo. Aqui as pessoas vão, né? Normal. Mas lá no interior, se você for de chinelo, as pessoas falam, Ah, meu Deus, o que aconteceu? É assim, né? Então, perdi o costume. E aí eu falei, ah, não, não vou ficar andando de biquíni aqui. Todo mundo lá andando de biquíni, de boa. E eu, gente, olha, estou bem perto dessa, né? Mas ela não vai ficar de biquíni. Olha, aqui ninguém liga, né? Está todo mundo bem, está todo mundo de boa. Mas é bom que você pode selecionar uns pacientes, as pessoas podem, né? Divulgação. Hoje eu fui em um laboratório aqui, colher sangue, ali perto de onde eu estou. No andar tinha duas salas de estética. Saúde e estética. Eu falei, ah, que vontade de bater na porta de ver se foi aluno meu, né? Se é biomédico ou não. Mas eu fiz isso, né? Muita cara de pau. A pessoa, se a pessoa foi minha aluna, falou assim, nossa, Ana, o que você está fazendo aqui? A pessoa ia levar um susto. Sem avisar, sem nada. Mas, você vê, celulite é uma coisa que quem tem, quem descobrir um tratamento que reduz celulite em 60%, 70%, vai ter cliente para o resto da vida. Porque é uma coisa que também não elimina 100% e para a eternidade. A pessoa sempre, ela sempre volta, sempre volta, sempre volta. E se relaxou um pouquinho o hábito de vida, a celulite volta. Se comeu um pouquinho mais de doce, a celulite volta. Se tomou um pouquinho mais de refrigerante, a celulite volta. Então, é assim. Então, eu falo isso porque é um procedimento que você consegue ter um giro muito bom. E até porque, hoje em dia, as pessoas estão tão focadas só na harmonização facial que esquece do corpo. Gente, tem a harmonização corporal também, tá? Não adianta nada. O rosto está lindo, maravilhoso, se a pessoa está com o corpo horroroso. Não, elas estão se cuidando por inteiro. O rosto está bonito agora? Agora eu quero cuidar do meu bracinho. Agora eu quero cuidar da minha perna, meu bumbum, minha barriga. Ficar com a barriga trincada, definida. É assim que o pessoal quer, não é? E vocês estão num lugar ótimo, né? Porque aqui todo mundo... Praia, né? Tem que estar todo mundo bonito. Litoral, né? Tem que estar todo mundo bem. Então, é isso. Estrias, né? Então, carboxterapia, intradermo, vários procedimentos a gente tem para estrias. Estou mostrando aqui um pouquinho dos procedimentos. Ah, remoção de tatuagem. Gente, vocês não sabem como que é bacana remoção de tatuagem. E olha cada caso que eu já vi de remoção de tatuagem. Nossa, a gente faz ainda. Mais em São Paulo, Campinas e lá no Sul. Mas lá em Ribeirão Preto. O que a gente faz de remoção de tatuagem? O pessoal chega com loucura na cabeça para remover uma tatuagem. Já teve gente que, se não remover essa tatuagem, ia cortar o braço que estava tatuado no nome da ex-namorada. E a namorada atual podia vir. A pessoa falou assim, se você não remover, eu vou cortar o braço fora. Mas é o quê, gente? A gente corta só a pele. Você corta o braço inteiro, né? Colomiza. Mas, gente, sério. É assim, é doido. É concurso, é nome. O que as pessoas tatuam o nome da pessoa para falar? Não tatua em nome de ninguém, sem ser de filho. Se for marido, primeiro amor, namorada. O que for, não tatua, gente. Uma hora pode passar. O põe num lugar onde ninguém vai vir. Não é? Porque, olha que eu já vi gente arrependida. E o resultado é muito bom. Olha só. Demora, tá, gente? Demora, às vezes, seis, oito, dez meses para remover, porque é lento o processo. Mas é tão bonitinho o processo de remoção de tatuagem. Pode? Pode ser, eu mesmo. Ah, não, não pus. Mas eu tinha uma foto. É a remoção também. Muita procura, que foi com aquelas coisas horrorosas, assim. Uma vez, você falando disso, uma vez eu teve uma piadinha. Eu não vi que era uma piadinha. Na época do Facebook ainda, que apareceu uma mulher, que falou assim, gente, socorro, olha só. Saí da remoção, saí da micropigmentação. Olha que horror que tá. E ela tava com uma sobrancelha horrorosa, assim. Aí eu fiquei assim, mas foi tão convincente, tão convincente o vídeo, que eu fui lá e comentei, nossa, não fica desesperada. Se você quiser, eu tenho uma clínica em São Paulo que faz emoção de tatuagem. Eu vou até te dar de graça, porque ficou horrorosa mesmo. É, vou dar um intervalo. Aí, sabe o que aconteceu? Choveu de paciente na minha clínica, queria a remoção de tatuagem. E eu não fiz, de papo, fiz de brincadeira. E todo mundo, aí depois assim, o nosso Jesus. Não, gente, é mentira, é uma piadinha dela. Colocou rena. Ai, coitada dessa doutora, tá achando que é verdade, que não sei o que tem. E, em contrapartida, uma gente ficou interessada e foi lá. Olha só, que bobeira. Que foi, mas foi bom, né? E aí, mas desesperada, sim. Mas tem muito paciente para a remoção de... Lábio não dá certo, viu? Por causa do vermelho. Lábio não dá certo. Mas aqui, a sobrancelha, o escurão, aquele que fica meio esverdeado, dá certo. Tatuagem. E só finalizando a questão da tatuagem, a gente vai fazer um coffee. Mas é o seguinte, quem não voltar do coffee vai perder a melhor parte, tá? Depois. Certo? É que a remoção de tatuagem é um procedimento muito bacana. Porque vocês sabiam que o laser, ele não remove a tinta? Sabiam que o laser não remove a tinta? O laser, ele quebra o pigmento. Sabe quem remove a tinta? Os macrófagos. Os macrófagos fazem uma fagocitose e vão fagocitando a tinta e eliminando em 30 dias. É tão bonitinho. Um dia eu achei um vídeo. Mas é tão bonitinho que eu fiquei apaixonada, porque eu sou bem médica, por essa remoção. Então, eu fazia a remoção a laser, já pensando, ai, vou quebrar esses pigmentos. Ai, agora os macrófagos vão vir aqui. Muito engraçado. Aí eu ficava assim, olha, você tem... Porque daí, é um processo inflamatório, que vai estar dali, de reconhecimento. Tem que esperar. Aí eu esperava 35 a 45 dias para fazer a outra sessão. Então, o resultado era muito melhor. Aí, nossa, eu ficava assim, alucinada. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, caramba, que legal. Mas é assim, em vários procedimentos a laser, a gente trabalha muito com resposta imunológica, cicatrização. E é muito bonitinho você ver o processo de cicatrização. E aí você vai colocar naquela pele que você acabou de queimar, um CO2 fracionado. Você acabou de fazer um laser abativo numa pele, ele tem uma sensibilidade à água que está na pele. Então, ele vai queimando e vai, tipo, sendo absorvido e vai causando lesões, queimaduras. Depois ele vai ter uma reconstituição, vai renovar aquela célula. Mas aí você coloca os substratos necessários para aquela renovação. Então, a renovação é muito melhor. Então, você usa uma água termal de qualidade, você vai usar uma vitamina C pós, você vai usar uma intradermoterapia que vai ajudar. Então, assim, você consegue ter uma regeneração muito maior do que só fazer o CO2 fracionado. Então, esses são os conhecimentos biomédicos que a gente pode usar junto com a estética, que muitas pessoas não têm, não falam. E muitos cursos que eu já vejo que não estão nem aí, vai na parte técnica, simplesmente. E eu falo assim, no Nepuga, eu não quero operadores de lasers, operadores de máquinas, nem aplicadores de injeção, nem injetores. Nossa, quando fala, ah, eu sou injetor. Eu falo, meu Deus, não sou eu, né? Eu sou biomédica estética, não sou injetora de nada. Estou injetando o quê? Tem uma birra que agora começou a maniar e se é injetor ou não injetor? O que é injetor? Você fala, você é injetor de tudo, né? Então, as pessoas vão dando uns nomes que só vão poder ficar mais bonito, mas fica pior. E eu não quero, eu quero que as pessoas pensem, saibam, descobram até mais coisas, contribuam com a evolução do procedimento e com o desenvolvimento. A gente vai fazer uma pausa, mas vocês vão voltar, né? Senão, ninguém recebe o certificado aqui meu, não. Por isso que eu falo o seguinte, procedimentos têm preço, mas devolver autoestima para o paciente não tem preço. Por melhor que seja o tratamento estético, o mais interessante, o nosso preço, assim, mesmo, é quando o paciente vira e fala, nossa, eu estou super satisfeito, eu não imaginava. Você não sabe o quanto eu estou feliz. Não é o quanto ele pagou pelo procedimento. Óbvio que isso tem valor também, mas não é isso. A satisfação do paciente, ela está acima de qualquer coisa. E vocês vão perceber isso. Quem for para a estética e quando você conseguir recuperar uma pele, te remover uma tatuagem, remover alguma coisa que está incomodando o paciente, solucionar aquele problema estético, aquela disfunção estética que está ali atormentando o paciente. que, para a gente, às vezes, não é nada. E, às vezes, o paciente é. Então, a gente... Eu gosto muito disso. Acho que é uma coisa... E quando a gente fala aqui da... Cadê aquele mocinho? Foi lá para trás. Eu estava aqui, conversando com ele. Agora, foi lá para trás. Achei que não tivesse voltado. Já ia. Está vendo? Observe. Está com um espirro aqui, hein? Alergia. Imagina. A grande evolução, a grande transformação que nós tivemos na área da estética foi essa. Os profissionais da saúde virem para a estética avançada, para a estética injetável, a estética dos minimamente invasivos. E, no mundo inteiro, isso aconteceu. Enquanto isso estava acontecendo aqui no Brasil, historicamente, em 2006 a 2010, foi um movimento que começou aqui, mas que não é só para nós. Começou com a biomedicina aqui, mas que, olha, que engraçado. Nos outros países, o enfermeiro já estava na estética também. Na Inglaterra, o enfermeiro já estava atuando com toxina, com preenchimento. Nos Estados Unidos também. Em Portugal, em outros países, também já tinha essa movimentação de não só o médico fazer os procedimentos injetáveis, que estavam surgindo por meados de 2005, 2006 até 2010. Então, começou a ter o interesse de outras classes, vendo que elas também tinham conhecimento suficiente para poder atuar com esses procedimentos. Então, tanto nós aqui, quanto outros profissionais em outras regiões, começaram a se despertar nesses procedimentos estéticos injetáveis. Então, eu falo que existe a biomedicina antes de 2010, existe a biomedicina depois de 2010. Assim como existe a estética, a saúde estética antes de 2010, ou seja, não existia saúde estética como hoje. E a saúde estética depois de 2010. Então, 2010, para a gente, foi um marco grande na história, tanto nossa, biomédicos, quanto da saúde estética, quanto da estética, o que a gente entrega para o paciente também. Então, foi esse movimento mundial. E nasce uma nova classe, que eu chamo de saúde estética. E desde o início, aqui, eu lá em 2011, 2012, estava bem novinha, bem diferente. Loira. É, aí a gente melhora, não é? Aí eu já tinha uma integração entre as profissões. Eu já tinha aqui enfermeira, fisioterapeuta, médico, biomédico, físio, dentista, que faziam cursos comigo desde lá. Por quê? Porque tinha já o conhecimento básico para poder atuar na área. Então, eu gosto de falar sobre essa parte, para que não haja rinchas. Não é que vocês estão em uma faculdade da área da saúde, então, vocês vão encontrar com um farmacêutico, um fisioterapeuta, um biólogo, um enfermeiro, amanhã, depois, para assim, não, aí vai começar a brigar quem pode e quem não pode. Gente, graças a todas as classes unidas, a gente continua se mantendo. E nós somos a classe mais antiga dentro da saúde estética. Temos 12 anos. Mas um vai ajudando o outro, um vai dando força para o outro. Uma classe vai apoiando e fortalecendo a outra. Então, a gente teve, em 2010, a aprovação... Desconfigurou. 2011, a aprovação da biomedicina estética. 2012, saiu uma outra resolução permitindo que nós pudéssemos prescrever e solicitar, comprar e usar substâncias, medicamentos, exceto os medicamentos que exigem prescrição azul. Os outros, que são medicamentos, os medicamentos biológicos, medicamentos, os fitoterápicos, que a gente começou a poder prescrever e solicitar para o uso da estética. Em 2013, aqui, o farmacêutico começa a atuar na farmácia estética. Em 2015, o enfermeiro... Em 2016, o enfermeiro começa a atuar na farmácia estética. Em 2019, desculpa, na enfermagem estética. Em 2019, a odontologia começa a atuar na harmonização orofacial. Em 2020, ficou horrível esse azul aqui, mas os biólogos começam a atuar na área da saúde estética também. Aqui, em 2022, um parecer da Câmara Técnica do COFEM em relação ao enfermeiro. Vocês observaram as datas. 2011, a biomedicina. 2013 e 14, a farmácia. 2015 e 16, a enfermagem. 2019, a odontologia. 2020, a biologia. E olha como a odontologia está forte. Parece que o dentista descobriu o mundo com a HOF. Porque eles são uma classe muito organizada, já são uma classe que vem de consultório, já tem toda a graduação deles voltada para o consultório. Então, é natural que eles apareçam um pouco mais. Eles já têm o cliente no consultório, eles já têm o consultório, eles já têm... Entenderam? Eles já têm o nome. É fácil. Quando você fala que um dentista está fazendo HOF, é muito mais fácil para um paciente, porque ele já vai lá cuidar do dente. Agora está cuidando de harmonização. Ok. E é diferente quando é um biomédico. Porque, às vezes, até a pessoa conheceu que é um biomédico. Nem aquela BBB lá conheceu que era um biomédico, né, gente? Que vergonha. Alheia. E tem um biomédico lá, né? Detalhe. Aquele biomédico de Ribeirão. Ele fez faculdade com a minha sobrinha. Meu, e o biomédico nem para defender. Também não voto nele. Aliás, não voto em ninguém, né? Nem tempo perco em assistir BBB. Mas nada contra quem assiste, tá, gente? É uma opção. Prefiro assistir minhas séries lá. Walking Dead, uma coisa mais assim, mais amenos. É mais bonita, né? Tem uma poesia na série, né? Tem uns atores bons, né? Tem lições na série, gente. Você aprende várias lições lá no Walking Dead. Melhor do que o BBB, não é? E aí, a mulher nem sabia que era um biomédico. Então, às vezes, esse parecer que a odontologia tem é porque eles já têm uma estrutura um pouco diferente da nossa. Nós, o que era? O que foi? Foi, o biomédico, ele saiu de trás da bancada, do laboratório, para começar a atuar como o ator principal dentro de um consultório. Então, a formação de vocês na análise clínica, isso não é uma crítica, tá, gente? Eu estou falando, eu também sou analista clínica, minha primeira habilitação é em análises clínicas. Não é uma crítica, é uma constatação. A gente é formado para a gente ser o suporte dentro da equipe médica. A gente é o suporte, a gente é o que faz o mais principal também, porque, assim como o exame laboratorial, tem a avaliação clínica, é o conjunto, para poder fechar um diagnóstico. Mas a gente está sempre como coadjuvante, nunca como ator principal dentro das análises clínicas. Então, para que a sociedade reconheça que o biomédico também pode ter o mesmo papel de um dentista, vai levar um pouquinho de tempo, porque a odontologia vem trabalhando isso há quantos anos, então é muito comum. Então, a odontologia entrou recentemente, em 2019, e olha como que eles estão fortes. Fortes não quer dizer que eles são mais importantes, sabem mais, nada disso. É que eles aparentam um pouco mais, porque eles têm uma estrutura um pouco mais já preparada. Isso não quer dizer que vocês, montando um consultório aqui, e um dentista montando, ele tem preferência em relação a vocês. Por quê? Nós temos uma coisa que a odontologia não tem. A gente pode fazer do fiozinho de cabelo até o dedão do pé. Você tem o paciente por inteiro. Por isso, tem muitos dentistas vindo fazer biomedicina, para poder fazer corporal também. Porque ficar só no facial, eles vão acabar se saturando entre eles. Então, é importante, essa linha histórica, para vocês verem, que a biomedicina começou, começou forte, começou bem, ela está indo bem, ela está indo forte. Temos inúmeros, inúmeros biomédicos de sucesso. Todos esses que vocês virem bombando na internet, todos foram meus alunos, graças a Deus. E tem homem, tem mulheres, tem pessoa mais nova, pessoa mais velha, tem assim, inúmeros. Mas, o que acontece? A gente ainda quer mais. Eu quero muito mais biomédicos bombando, e ultrapassando a odontologia. Nada contra os dentistas. A gente ama os dentistas. Só não gosto de sentar na cadeira do dentista. Acho sofrível. Quem gosta? Então, é interessante. E a biologia entrou em 2020, em plena pandemia, o Conselho de Biologia fez uma resolução da biologia estética. Olha que legal. E aí falam assim, nossa, mas biologia não mexe com planta, com lagarta, bichinho, tal, tal, tal. Como é fazer estética? Mas parece que tem uma da biologia que cuida de humanos também, faz análises clínicas, tudo. Até tinha um professor biólogo, lá na Luzida, na outra época, que dava aula para a biomedicina. E sabia tudo de análises clínicas também. Então, tem essa linha da biologia, só que não são muitos. A aderência é 10% dos biólogos vai vir para a biologia estética. 10%. A odontologia também, assim, não é um número como biomedicina. A odontologia, uns 20%, 30% da odontologia vai vir para a estética. Porque quem está muito bem estabelecido na odontologia, as facetas, a ortodontia, não vai para a estética, gente. Os farmacêuticos, uns 50%. Os enfermeiros, uns 40%. Agora, os biomédicos, uns 70%. 80% está indo para a estética. Que bom, não é? Por isso que a gente tem que aumentar o número de biomédicos aqui com a gente. Trazer mais gente para fazer biomedicina. A gente poder ter muitos biomédicos estéticos. Isso é interessante, porque você vê, a gente começou... A gente é uma classe pequena, mas a gente está muito mais inserido na saúde estética do que os demais. Embora os demais estão também, e a tendência é a biomedicina ficar mais forte, porque o interesse da biomedicina pela estética está muito grande, cada vez mais. Fiquei muito feliz com o que o Carlos me passou aqui da faculdade e de vocês. E a gente tem agora, entrando na estética de alta performance. Até falei para um dos meninos aqui. Homem que é ir para a estética, a gente está bombando o homem na estética. Por quê? Porque agora os biomédicos, estetas, estão trabalhando com alta performance dentro da biomedicina estética. Não é só harmonização, celulite, se não, trabalha com a harmonização corporal, trabalha em ajudar o... Aí junta essa pós de biomedicina estética, faz uma pós de fisiologia do exercício, gente, vai bombar de paciente, ainda mais aqui, na praia, né? Litoral. Eu trouxe alguns cases para vocês de sucesso, que, assim como vocês, alunas de graduação, e até foi alguém que veio me perguntar aqui agora no intervalo. Cadê ela, Débora? Ali. É que ela fez a blusa. Veio me perguntar aqui no intervalo. Eu, durante a graduação, eu posso fazer alguma coisa para poder ir me preparando para a biomedicina estética futuramente? Porque ela viu que lá nós temos os cursos de aprimoramento profissional, que é uma extensão universitária. Pode. Essa daqui, o Débora, a Fernanda, de Beriguí, ela fez o Nepuga Mais. O que é o Nepuga Mais? É uma assinatura onde ela faz... Tem vários cursos pequenos e você começa a se familiarizar com a área. E lá a gente sempre põe cursos, palestras, dicas. Sempre tem. Todo mês tem coisas ali. E vai se familiarizando. Este aqui... Aí, sim, esse eu indico que vocês possam fazer igual a ela, durante o primeiro, o segundo, o terceiro ano da faculdade, porque vai te preparando. No caso do aprimoramento, que é como... Deixa eu ver se tem aqui. Ah, da extensão. Como a Suellen, por exemplo, ela é biomédica, ela trabalhou anos em análises clínicas, em laboratórios, e foi muito afetada na rotina lidando com doenças. Descobriu o Neicet com a oportunidade de mudar de vida e conheceu o Nepuga por indicação. Ela fez a extensão e, depois da extensão, ela fez a pós-graduação. Mas a extensão, ela é indicada também para graduandos. Aliás, a extensão, eu gosto muito que... Eu tenho inúmeros graduandos de várias faculdades que já fazem extensão universitária com a gente. A partir do... Vocês são oito semestres de vocês? A partir do sétimo, oitavo semestre, faz a extensão. A partir do sexto semestre, já pode fazer a extensão. Sexto, sétimo e oitavo. Porque a extensão dura 12 meses, 11 meses, na verdade, são 11 encontros virtuais. Ela é virtual, tem todo o material online, tem o material virtual. Vocês podem fazer a extensão e, depois de terminar a extensão universitária, vocês podem se matricular na pós-graduação e só fazer a parte prática da pós-graduação. Então, vocês ganham tempo na pós-graduação. Ao invés de vocês ficarem um ano de pós-graduação depois de formados, vocês conseguem fazer a pós-graduação em seis meses, quatro meses, cinco meses, depende de quando você vai marcar e agendar suas práticas. Então, você ganha tempo. Então, você pode fazer a extensão a partir do sexto semestre. Quando vocês terminar a graduação, vocês conseguem fazer a pós-graduação e aí, sim, serem especialistas em biomedicina estética, porque tem uma diferença. Vocês podem fazer as 500 horas aqui na graduação e já saírem habilitados em biomedicina estética. Ok. Só que vocês são habilitados em biomedicina estética. Então, carteirinha, biomédico habilitado em análises clínicas, habilitado em biomedicina estética. Mas você não é especialista em nada. Para você ser um especialista, você tem que fazer uma pós-graduação. Então, essa é a forma de você antecipar o seu título de especialização. Você faz a extensão, depois você faz a matrícula na pós, faz só as práticas. E aí, as práticas podem ser em São Paulo, podem ser aqui, dependendo do número de alunos que a gente tem na região. Quando a gente tem um número de acima de 30 alunos, a gente traz as práticas para a cidade. Menos que isso, aí tem em São Paulo para poder oferecer as práticas. Aí a gente tem aqui alunos de... Cadê? Aqui. Funcionou. Alunos de pós-graduação, como a Najara, como a Magda, que fizeram pós-graduação e hoje estão atendendo, estão fazendo... Essa menina aqui, a Najara, acho que está na segunda, terceira turma de Santa Catarina. Tem duas a três clínicas hoje lá. E está, assim, super satisfeita, super feliz com a área. Então, eu tenho, assim, inúmeros cases para vocês. O que eu queria mesmo mostrar... Temos biólogas, farmacêuticos, enfermeiros, tudo quanto é... Até alunos do exterior que fazem curso com a gente aqui. Então, assim, a gente tem uma instituição muito grande. Hoje são em torno de 60 mil profissionais que já foram formados pelo NEPUGA. Então, 60 mil profissionais, entre biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, biólogos, enfim. Enfim, eu trouxe isso até... Não deixei para o finalzinho, finalzinho. Tem mais umas coisas para vocês. Porque eu falei, depois o pessoal vai embora, não vou passar a informação que o Carlos me perguntou. E muitas pessoas já vieram me perguntar em relação a isso. Como faço para poder ter acesso a conteúdos, a ir me preparando para a biomedicina estética, que é o que a maioria aqui quer. Eu acho que é isso. Vocês, a partir do momento que vocês decidiram que vocês querem fazer biomedicina estética, comecem a consumir material de qualidade. Porque, às vezes, você aprende errado, você vai fazer errado, e você vai ter um resultado ruim lá na frente. Então, todo começo tem que ser um começo muito bom, muito certo. Se você começar errado, vai dar errado. Eu vi aquele ditado já que pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito. Se você começar a fazer as coisas mais ou menos, aprender em grupo de WhatsApp, o que uma fez e deu certo, o que a outra fez e não deu certo, e que não sei o que lá... Gente, não percam o tempo de vocês. Vocês são solos férteis. Tem que ter uma semente boa, um adubo bom, para poder crescer coisa boa. Senão, vocês começam a se contaminar com coisa ruim, e vocês acabam se perdendo. E, às vezes, até se desanimando da área. Como, por exemplo, o objetivo maior dos nossos pacientes é esse. Ficar mais jovem, ficar mais bonito. E, se você aprende errado, você acaba fazendo coisa errada. E eu acho que está arrasando. E, quando vê, você está arrasando as pessoas. Olha só. Várias atrizes de décadas atrás, olha só, o pessoal estava aprendendo nelas. Elas eram as verdadeiras cobaias. Olha só. Acho que está arrasando. Então, pessoas que aprenderam a errar... Essa aqui, ela foi casada com cirurgião plástico. O marido dela era cirurgião plástico. Olha o que ele fez nela. Devia amá-la, não é? Isso que é amor. Olha só. Então, assim, são coisas que a gente tem que parar, prestar atenção e ver. Onde será que eu estou aprendendo? Será que eu estou aprendendo o correto? Olha essa moça americana, muito bonita. Foi fazer preenchimento. Um preenchimento que não deu muito certo. Ficou, assim, meses, anos. Depressão, sem ser de casa. Essa é a nossa responsabilidade dentro da estética. E a gente vai aprender em qualquer lugar, com qualquer um, de qualquer forma, sem responsabilidade. A primeira responsabilidade para quem quer ir para a estética é onde eu estou aprendendo, com quem eu estou aprendendo. Qual é a referência? A gente tem que buscar... Gente, um Instagram lotado, eu sei que eu tenho muitos seguidores, mas vejam, eu nem fico postando fotos de antes e depois lá, resultados, nananã, tal, 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 porque eu acho que isso é tão batido. E, se eu quiser paciente, não vai ser pelo Instagram que eu quero conquistar meu paciente. Eu prefiro boca a boca. Eu prefiro a indicação. Eu fui lá, fiz, vai com ela, como eu tenho. Então, hoje em dia, tem um ano que eu não atendo, né? Assim, não dá tempo, gente. Não consigo. Estou com um paciente lá, assim, querendo me matar, porque está esperando eu fazer toxinando. Há um ano, não fez. Eu falo, mas Jesus, faz aqui com a minha funcionária. Eu falo, não, quero com você. Calma, vai custar caro, hein? Quero que eu parar minha agenda para poder te atender, eu vou ter que cobrar caro. Não me importa, eu quero com você. Está bom, pegou a confiança. Então, eu falei, que o dia que eu abri minha agenda, eu vou ficar assim, né? Rica. Porque eu vou cobrar caro, né? Ficar rica, né? Porque, gente, mas, olha, eu prefiro a indicação, o boca a boca, do que fazer divulgação no Instagram. Vocês podem ver, meu Instagram não faz divulgação de procedimento. Nunca fiz. Uma que, antigamente, nem era permitido. E outra que eu nunca achei válido postar foto de anos depois. Meu marido é administrador, meio marqueteiro. Ele disse, tem que publicar foto de anos depois. Eu falo, gente, mas eu acho tão ruim. Se eu passei no Photoshop e vou apresentar uma foto bonita, é mentiroso. Ai, isso é muito honesta. Mas, gente, eu não acredito nessas fotos que eu vejo, porque as pessoas não vão acreditar nessas que eu vou postar. Não é? Eu nem embelezo minhas fotos, nem nada. Ai, vamos pôr umas luzes, assim, para ficar mais muita foto. Não, eu quero a foto natural. Se ter sempre melhor, eu tenho que ir vendo natural. Sou chata, boba, né, às vezes. Porque, hoje em dia, o pessoal usa tudo para atrair cliente. Mas não é isso. Eu acho que a indicação, boca a boca, é a melhor. É a mais barata e é a mais fiel. E o paciente não larga de você. Porque o dentista que deu certo, vocês vão largar do dentista que deu certo? Cabelereiro que deu certo. Ó, cabelo que corta, cresce, né? O cara errou teu corte. Te deixou quase, né, cabelo super curto. Você que tem cabelo com piso, vai voltar nele? Não vai, mas cabelo cresce. Mas você não volta, né? É isso, gente. Quando a gente acerta, a gente acerta. Quando a gente erra, a gente perde. E ela vai falar para quantas pessoas que o cara errou teu corte. Para um monte, né? Bobear, vai pôr lá no reclame aqui, vai colocar na internet, vai fazer um monte de coisa. Então, olha só. A nossa responsabilidade começa na hora que a gente está se formando, está buscando conhecimento, está sabendo o que está lendo. Não é todo artigo científico que é válido. Você vê cada besteira escrita em artigo científico, eu fico assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa escreveu isso? Quem foi o revisor disso? Cadê a banca disso? Hoje em dia, sabe, papel aceita tudo. Então, a gente tem que saber avaliar. Olha, 54 anos, Carol Bryan, dos Estados Unidos, da Flórida. Teve injeções combinadas nessas áreas de preenchimento e um deles era silicone. Pôs ácido hialurônico, PMMA, e um deles era silicone líquido. Olha o que aconteceu. Ela entrou em depressão, passou por várias cirurgias, hoje ela está assim, 54 anos. Ela abriu uma fundação, porque nos Estados Unidos tudo abre uma fundação, né? Abriu uma fundação para ajudar mulheres que sofreram erros estéticos e trabalham com isso. E deu assim, ficou quase que 10, 7, 8, 10 anos sem sair de casa, por conta daquele rosto todo transformado. E assim acontecem em vários procedimentos estéticos, principalmente nos injetáveis, como preenchimentos, preenchimento de boca com nódulos, preenchimento de olheira, preenchimento aqui de suco nageniano e nariz. Olha só, quase uma necrose. Está dando para enxergar daí? É que tem essa luz aqui. Olha só, tudo isso daqui, tirei de artigos científicos, né? Que já foram relatados como complicações. E essas complicações podem acontecer. Olha só, essa aqui foi uma foto que rolou em um grupo de alunos meus, os alunos me mandaram. Não era aluno meu, tá? Que fez isso. Não é minha técnica de toxina também, não. Sabe o que aconteceu aqui? A profissional que fez essa paciente diluiu a toxina botulínica com água para injeção, e não com soro fisiológico. Um errinho básico, né? Uma coisa assim, né? Está lá indicando, diluiu com soro fisiológico, diluiu com água para injeção. E deu esses calombos na paciente, dor e tudo mais, né? A toxina não pegou, não teve paralisação nenhuma, mas deu uma boa, encheu bastante o saco do paciente e do profissional, né? Essa daqui é uma necrose de nariz provocada por uma biomédica que fez esse procedimento, tá, gente? Biomédica também não foi aluna minha, tá? Graças a Deus. Porque eu, quando ensino nariz, eu só ensino os cursos avançados para quem já tem pelo menos dois anos de prática de básico. Eu não ensino nariz para quem nunca pegou numa seringa para fazer um preenchimento. E não queiram aprender vocês. Minha dica, tá? Não queiram aprender nariz se você não tiver uma boa experiência de boca, suco e malar. Não queiram. Mesmo precisar, vem cá, mas você é tão boa. Não queiram, gente. Porque parece simples, bobo, até que não dê uma complicação dessa. Se você está, no seu primeiro ano, fazendo preenchimento, você já aprende a fazer nariz, você já vai fazer nariz, e te acontece isso, o que você faz? Você fecha o consultório e nunca mais você quer atender. Você até é um trauma. Agora, se você já tem experiência de dois anos, é educativo, gente. Se você já tem experiência de dois anos, você já sabe o que faz, o que não faz, o que pode dar errado. Não, você sabe lidar. O teu psicológico é outro. Essa menina aqui tinha um ano de consultório, não foi aluna nossa, não aprendeu a fazer esse nariz com a gente, e ela fechou o consultório. O pai dela só tinha investido 70 mil reais no consultório dela. Ela fechou o consultório. Ela largou a Biomedicine 7 por causa desse erro. É aquela jornalista que apareceu na Ana Maria Braga, apareceu não sei onde, apareceu não sei onde, deu um fuso. E a mulher ainda era jornalista? Aí sim, o negócio perviu. O nariz dela não caiu, não, tá, gente? Está ótimo o nariz dela. Só que o que aconteceu aqui, conseguem perceber? É uma infecção. Não foi nem uma obstrução somente. Pode até ter tido uma pequena obstrução, mas teve uma obstrução com uma infecção. Uma higienização. A cavidade nasal, ela é muito, muito, muito... Tem muitas bactérias, né? Não é um lugar sem bactérias, sem... Não tem como você fazer uma sepsia na cavidade nasal. E ela transpassou. Porque eu liguei para a menina como presidente da Sociedade Brasileira de Biomedicine Cética. Na época, eu liguei para essa menina, essa biomédica, para saber o que aconteceu. E ela me explicou a técnica que ela aprendeu. Ela falou, doutora, eu fiz igualzinho, eu aprendi. E lá no curso, a doutora ensinou a fazer isso, isso, isso. Eu fiz. E deu errado. Eu falei, você ligou para ela? Eu liguei. Ela ligou, estou falando, é a minha cara. Não quer saber? Tipo assim, que responsabilidade tem essa pessoa que ensinou também, não é, gente? Ah, mas o que com ela nunca aconteceu? Com o meu aconteceu? Gente, ela ensinou a moça a transpassar, transfixar a cavidade nasal. Uma hora. E aconteceu algum problema, gente. Como não? Você contamina o tecido. Então, é muito sério. E aí, deu um bafafá. Se você não está preparado, o que acontece? Você perde a sua motivação em relação à biomedicine cética. E beleza é algo muito importante. E cada um tem o seu... Vamos falar, nossa, aquele nariz nem precisava. Ah, não sei o que lá, não precisava. Não sei o que tem. Ah, mas ela não precisa de nada. Ah, mas ela não precisa de nada. E isso é subjetivo. Beleza é subjetivo. E beleza, desde lá da antiguidade, do sânscrito, do grego, é o belo, o bem, é o tempo, é a harmonia. Tem tudo a ver com beleza. Então, dentro do que eu entendo, eu falo que a gente nunca pode criticar o que o paciente quer. A gente tem que ajudar o paciente dentro dos nossos recursos. Ajudar não é fazer aquilo com aquele nariz, não é fazer uma técnica errada, deixar a pessoa, sabe, a beira de querer se matar por conta de um erro estético. Então, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter ética, a gente tem que ter técnica, a gente tem que saber o que a gente está fazendo e saber dizer não. Quando a gente não sabe, olha, eu não vou fazer teu nariz, porque eu não tenho técnica, ou não posso, ou sei lá, que desculpa você queira dar, mas não faça o que você não sabe, ou o que você tem dúvida. Porque senão ele pode te levar, e levar o teu paciente a uma situação muito pior. E dentro do que eu acredito de beleza, beleza é... e eu tenho um seriado, inclusive, chamado Beleza Invisível, que em qualquer momento do ciclo, há uma beleza oculta, em qualquer idade, há uma beleza que pode ser extraída, que é a lei dos ciclos. Espera. A beleza é subjetiva, está nos olhos de quem ver, e está nos olhos de quem procura ver também. Então, a gente tem que ter... E vai ter aquele paciente também, viu? Que ficou lindo, maravilhoso, e vai achar que não está bonito. Que a pessoa está tão feia por dentro, ela está tão angustiada, tão amargurada, tão chateada, que tudo que você faz não fica bonito. Então, você tem que saber também a hora de parar. Bom, aqui é o meu ponto final. Não tenho mais nada para te ajudar. Vou te encaminhar para um outro profissional, quem sabe um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, um constelador, para poder te ajudar. Porque tem hora que não é com você, né? Eu tive uma paciente... Nossa, eu gosto de contar a história, né? Mas eu tive uma paciente que foi inacreditável. Nos meus primeiros anos de acorporalho, lá em Sertãozinho, ela, uma menina baixinha, assim, menor que eu, já não sou muito alta, né? Mas ela é menor que eu, morena, cabelo preto. Ela falou, eu quero ficar assim, igual a Gisele. Eu falei, mas o que da Gisele que você quer? Não, eu quero ficar loira. Eu falei, ó, salão de beleza, né? Não é aqui. Não faço luzes em ninguém, né? Eu falei, não, eu não tenho como tingir teu cabelo. Não, mas eu quero ficar magrinha igual a ela. Eu quero ter a altura dela. E eu quero ter os peitos dela. Silicone, né? E sei lá o que mais que ela queria. Eu falei assim, olha, pode dizer... Eu falei, porque achei que ela estava brincando, né? Eu falei, ó, igual a Gisele, eu não te deixo. Mas, de repente, igual a Angelina Jolie, talvez. Ô, está bonita, né? Está bom, Angelina Jolie, né? É, depende de como a pessoa está. Ela falou, você está brincando comigo? Eu estou falando sério. Eu quero ficar igual a Gisele, e não igual a Angelina Jolie. Eu falei, então, mas você está no lugar errado. Eu não consigo fazer isso. Você tem que quebrar aqui, ó, a fibra e a tíbia para poder crescer, para aquele alargador, assim, para você poder ficar mais alta. Depois, você vai ter que colocar um silicone, fazer uma plástica. Eu não faço nada disso aqui. Como que eu posso te ajudar? Nem rezando eu consigo te ajudar. Ó, a menina ficou nervosa, foi embora. Ah, tudo bem, né? Mas eu não fiz, né? Não prometi coisa que eu não podia. Mas aí tem gente que é assim, a beleza subjetiva, gente. Ela queria se ver igual a Gisele, né? Ah, achei que a menina estava tirando com a minha cara, estava falando sério. Ah, ela achou algum problema, né? Estava falando sério. Na Índia, gente, mulher jovem é atraente. Mulher bela é que tem sabedoria. Então, as mulheres jovens, elas são tidas como atraentes, e as mulheres belas são aquelas mulheres que têm sabedoria. Então, pode estar horrível. Se tem sabedoria, ela é bela. Então, só para mostrar para vocês que a beleza é de acordo com o que cada um acha. Por isso que o paciente, quando ele chega, ele vem, ele quer algum tipo de beleza, a gente tem que entender e harmonizar as proporções, como vem desde lá do Renascimento, para poder chegar naquilo que ele entende de estar mais bela. Estou falando tudo isso porque tudo tem a ver com a questão do exagero. Você exagera tanto, 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 que acaba levando às complicações estéticas. É isso que a gente vê. As complicações estéticas é quando as pessoas não respeitam isto. A subjetividade da beleza e o que fica bom para cada tipo de rosto, para cada harmonização, para cada tipo de paciente, para cada busca de paciente. É quando as pessoas querem fazer aquilo a mais do que deve para poder achar que... Ou para cobrar mais, ou para ganhar mais, ou para se achar o melhor, para bombar na rede social, mostrar aquele monte de fotos de antes e depois. E quando você vê, está mais assustando do que atraindo o cliente, está mais desarmonizando do que harmonizando, não é? E as pessoas não entendem que beleza é identidade própria, ser profundo aquilo que é, e respeito às diferenças e harmonia das diferenças. Isso é a beleza que as pessoas buscam hoje em dia. A gente tem que respeitar as diferenças de todos. Aqui no Beleza Invisível, capítulo 1, a gente tem aqui um seriado, Conversas de Coração para Coração. Quem quiser, está no YouTube, tem lá seis episódios. E tem o filme A Beleza Invisível comigo. Há 15 anos atrás, então estou bem diferente. Posso falar que é minha irmã. A beleza sempre traz uma ideia de equilíbrio e de harmonia. E foi me inspirando em todas essas proporções, todas essas questões de beleza, que eu desenvolvi uma metodologia de harmonização facial, que é o Puga Code, que segue todas essas linhas, esses traços da harmonização facial, do que é beleza, dentro daquilo que eu entendo, que é o respeito ao indivíduo, a individualidade de cada um. Então, dentro das harmonizações faciais que eu proponho, eu sempre proponho melhorar o que você já é. Então, a tua face, as suas distâncias, a sua harmonia que você já tem, a gente vai melhorar em cima do que você está se questionando. Ah, eu tenho uma boca pequena, quero uma boca maior. Então, vamos tentar fazer dentro da proporção que você já apresenta. Então, eu desenvolvi o Puga Code, que é um conjunto de procedimentos estéticos combinados para melhorar a harmonia do rosto e rejuvenescer. Renovar o tempo, transformar uma hora em um minuto, é o que todo mundo quer. E aí, através dessa metodologia, eu tenho as NEPUGETs, onde eu faço as marcações, onde eu ensino a metodologia, tanto de aplicação para o paciente, como uma metodologia de ensino, para que os alunos, os profissionais, aprendam facilmente a encontrar esses pontos e a aplicar toxina botulínica, onde realmente o paciente precisa, de acordo com a anatomia facial de cada um. Nossa, vocês estavam... Faciando. Reunião. Reunião da diretoria. Opa. E, através dessa metodologia, tanto para toxina, preenchimento, fios, bioestimuladores, e agora estou lançando o Puga Code Body, que é a harmonização corporal. Venho aí com novidades. Eu consegui fazer uma metodologia de marcação onde a gente vai... A gente tem uma padronização na marcação, mas cada paciente vai ter uma individualização dos seus pontos. Os pontos são individuais para cada paciente, porque a gente segue as linhas do paciente, então, distância de asa de nariz, a pupila, pupila, a linha cranial, e cada um tem a sua distância, cada um tem a sua medição. Então, a gente respeita a fisionomia, a distância de cada estrutura anatômica do paciente para poder chegar nos pontos. E, por incrível que pareça, esses pontos de toxina botulínica que a gente aplica, eles vão ficar exatamente no ponto motor do músculo. Então, dessa forma, eu aplico menos toxina em um ponto mais certo e tenho um resultado maior. Então, eu estou expondo ao meu paciente a menor quantidade de toxina botulínica, quando eu falo de toxina botulínica. Ou seja, a toxina botulínica é uma neurotoxina, uma exotoxina, e ela pode promover, provocar uma vacinação quando aplicada em períodos irregulares. Então, eu posso promover uma vacinação contra a própria toxina botulínica se eu não respeitar o tempo de aplicação. E, se eu aplicar demais ou de menos, eu vou ter resultados muito exacerbados ou nada de resultado, implicando aí uma insatisfação do paciente. Então, com o W45, que é essa marcação, que está dentro do Pugacode, eu consigo resultados assim, com 30, 40 unidades de toxina botulínica, que hoje é fantástico, perto do que as pessoas gastam para fazer um rosto e o quanto elas cobram. Então, eu tenho resultados excelentes em pacientes de diversas idades. Vamos lá. Então, são terapias combinadas de neurotoxina, preenchedores, fios e lasers para chegarem resultados iguais àqueles. Então, aqui, um exemplo do W45, WV, tá? A gente tem um W e um V. E, a hora eu uso o W, a hora eu uso o V. Depois, é um método seguro, eficaz e econômico. Conselho meu. Invista tempo e dinheiro em sua independência. E investir tempo e dinheiro em sua independência é você investir naquilo que vai te trazer um retorno e que é seguro, é confiável para você poder ter um caminho certo. Lembra que eu falei? Pau que nasce torto, morre torto. Não adianta. Então, se você começar a investir teu tempo e teu dinheiro em coisas que vão te levar para um caminho errado, você vai seguir um caminho errado o tempo todo e vai ser difícil você reconhecer e corrigir. E, quando você reconhecer e corrigir, às vezes é tarde demais para você poder voltar e fazer o caminho certo. E eu tenho inúmeros, inúmeros, inúmeros alunos que hoje estão aí com as suas clínicas bombando que aprenderam o Puga Code comigo lá atrás, quando eu desenvolvi em 2014, 2013, 2014, que eu comecei a desenvolver esse método. É patenteado, é registrado, tudo assim. E só usam isso e não aprenderam nenhuma outra técnica, nenhum outro método e bombam as clínicas e os resultados deles. É igual dirigir. Você aprendeu a dirigir? Você não tem que fazer todo ano uma aula e uma prova de carta de novo, tem? Aprender a dirigir um carro diferente. Não é, você já aprendeu a dirigir, você vai aprender todo ano a dirigir novamente. Então, uma vez que você aprendeu a aplicar toxina botulínica, você tem que toda vez ir em congresso e ficar aprendendo o que as outras pessoas estão fazendo. Aquilo é para quem está começando. Quem já está fazendo, já está fazendo. Se eu estou fazendo, estou tendo resultado, agora eu aprendi a dirigir. Mas, sei lá, bati com a cabeça e esqueci. Não sei mais dirigir. Vou ter que fazer carta de novo, direção de novo. Vou ter que aprender de novo. Ou aprendi a dirigir. Mas eu estou recebendo tanta multa, tanta multa, tanta multa, que eu acho que estou dirigindo errado. Então, vou começar, vou fazer outra escolinha de direção de novo. Não é assim? Uma reciclagem. Mas, se você está fazendo algo que está dando certo, por que você vai fazer outros e outros cursos? Para colecionar certificado? Gastar dinheiro? Gastar tempo? Se você está fazendo algo, aprendeu e está dando certo, você não tem que mudar. Vocês estão aprendendo aqui sobre imunologia, biofísica, bioquímica. Tá, daqui cinco anos você vai aprender tudo isso de novo? Porque você, sei lá, quer fazer um outro curso? Não, gente, então, eu falo. Uma vez que você aprendeu a fazer uma metodologia e ela está dando certo, você não tem que ficar perdendo dinheiro em congresso, perdendo dinheiro em curso, nisso, naquilo, para você poder aprender o mesmo do mesmo. Ah, mas eu quero saber como aquela pessoa faz. Ah, eu quero saber como aquele instrutor ensina a dirigir. Não, agora eu quero aprender como aquele outro instrutor ensina a dirigir. Gente, você nunca vai dirigir. Nunca vai ter um carro. Você gasta tanto dinheiro aprendendo que nunca vai conseguir investir no seu consultório, ter o seu cliente. E é isso que eu falo. E eu vejo cada aluno com um monte de certificado assim. Eu tenho uma parede de certificado, mas é de palestra, não é de curso. Aí o pessoal aqui começou a ver minhas paredes de certificado e acharam que era de curso, mas não é. É de tanta palestra que eu dei. Aí eu tenho uma parede de certificado de palestras que eu dei. Curso, eu tenho três, quatro lá, assim. Não, não solto de data, não. É que uma vez que eu aprendi uma coisa, aprendi a fazer peeling de fenol, há dez anos atrás. Gente, o peeling de fenol não mudou, a metodologia não mudou, nada mudou. Por que eu vou fazer outro curso agora? Só se eu esqueci. Eu estou insegura, mas se eu estou fazendo todo ano e está dando certo, não preciso de outro certificado. só falar que eu tenho dez cursos de peeling de fenol. Eu que não vou naquela pessoa, porque se ela precisou fazer dez para aprender, não é boa. Não é. Se você aprende com um, se você faz dez para aprender, você não é bom. Não é. Eu que não quero. Não é razoável esse pensamento? Não é um watch-me de sete. Porque assim, tem lá dez cursos de carta. Eu que não quero pegar com esse motorista, Uber com esse motorista, porque você teve que fazer dez vezes. Então, é assim, gente. Nem sempre o que se faz mais é o que é o melhor. Então, meu conselho é invista tempo e dinheiro em sua independência. Investir em independência não é gastar dinheiro, é investir na sua independência. Pensa. Vou gastar cinco mil num curso de toxina. Daqui seis meses, mais cinco mil no outro. Daqui seis meses, mais cinco mil no outro. Depois, tá. Não, eu tenho quatro. Não é aí? Você tem dinheiro para montar a sua clínica agora? Não, não tenho. Tenho que esperar. Porque se eu fizesse um e fosse atender, eu já estava ganhando dinheiro para poder, né? Então, sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu gosto muito, estamos chegando no final da minha palestra, olha só, falaram que era até seis horas, sou pontual, né? Acharam que eu fosse ficar só uma horinha aqui e ir embora. Já que eu estou aqui todos esses dias, né? Vou ficar até o último minuto. É assim. Quando as pessoas chegam, né? Igual uma vez, uma pessoa conhecida, da biomedicina, chegou para mim no telefone, a gente estava conversando e falou assim, ah, Ana, você teve muita sorte. Gente, eu achei tão ofensivo aquilo, porque eu tenho isso comigo. Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. E uma vez eu li um livro que chama A Boa Sorte. Recomendo que vocês leiam. Um final de semana vocês leem esse livro. Anotem. A Boa Sorte. Ele é um verdinho. Gente, ele é maravilhoso. Dei para minhas sobrinhas adolescentes lerem agora. Porque ele ensina o que é sorte. Sorte é quando você prepara o terreno. Então, ele queria, resumindo, ele queria achar o trevo de quatro flores. E quem achasse o trevo de quatro folhas ia se dar bem lá no reino e tal, tal, tal. Mas quando você vai achar o trevo de quatro folhas, que é a boa sorte, é quando você tem o terreno preparado. Então, é quando a preparação encontra a oportunidade. E a semente cai naquele terreno bem preparado. Aí vai nascer o trevo de quatro folhas. Se você não estiver preparado e não tiver oportunidade, você nunca vai ter essa boa sorte. Então, quando essa pessoa fala, a Mose R, na Biomedicina, falou para mim, ai, Ana, você teve sorte, né? Eu falei, puxa vida, né? Tanta poeira que eu comi nessa estrada, né? Porque eu tive que abrir. Imagina os bandeirantes abrindo aqui, ó. Descobriram aqui São Vicente, não foi? Depois tiveram que subir lá para Santos, não é? Os imigrantes aqui. Por isso se chama imigrantes essa... As Anchietas, não é? Quantas árvores que eles não tiveram que destruir para as pessoas hoje passarem por ali? Hoje a gente passa, a gente nem lembra quem fez aquelas estradas, não é? Então, eu abri. Hoje vocês saírem da faculdade, podendo saírem habilitados em biomedicina estética, é porque lá atrás eu comi muita poeira, eu quebrei, derrubei muita árvore, eu fiz muita coisa. Teve gente comigo? Teve sim, porque, né? Um mandorinha não faz verão sozinha, mas é um mandorinha que começa, as outras seguem. Eu vi isso esses dias e achei perfeito. Eu falei, gente, foi para mim isso. Porque um mandorinha não faz verão sozinha, mas se um mandorinha não começar, as outras não vão, pode ver. Então, eu fui a mandorinha que começou, as outras vieram, fizemos o caminho. Hoje vocês podem seguir nesse caminho, mas não foi sorte, foi muito trabalho, muita preparação e eu aproveitei as oportunidades. Eu acho que isso é fundamental, a gente não perder as oportunidades. As oportunidades da gente poder... Deixa eu passar. As oportunidades da gente poder estar no momento certo, com a pessoa certa, com a ocasião certa, para a gente aproveitar. E hoje estamos aqui, espero que essa seja uma oportunidade e que vocês estejam se preparando. Daqui a um tempo eu volto para poder falar para vocês sobre... ver como vocês estão, quem já se formou, quem não se formou, quem isso, quem aquilo. E espero que alguma dessas palavras que eu falei aqui hoje tenha feito sentido para vocês, sinceramente, não só em conhecer a história da biomedicina estética, não só em conhecer a minha história, que acaba meio que se misturando as coisas, porque eu mais vivi para a biomedicina do que qualquer outra coisa. Mas para que vocês possam refletir, que vocês também podem, vocês também têm um futuro brilhante pela frente, não é demagogia nem nada, é o que realmente acontece. A gente não acredita nisso, estando aqui hoje, mas lá na frente, quando as coisas estiverem acontecendo, você vai pesar e vai ver o quanto fez sentido o que você pensou, os mais certos que vocês tiveram durante essa palestra, as intuições, as intenções que vieram, para que vocês possam seguir a vida de vocês e os sonhos de vocês. Seja no caminho que for da biomedicina, tudo o que vocês planejarem, fazerem e fizerem bem feito e com amor, certamente vai ter sucesso. Aqui é o meu curso Masterclass, que é o Harmonização Facial Avançada, Puga Code. É um curso que ele é mais para frente, mas é um curso que eu sempre pego pessoas que já estão, aceito profissionais que já estão atuando, que já têm o Puga Code básico para poder depois avançar. Mas aí o pessoal colocou aqui, aí está bom, estou falando dele, não há intenção, mas podem fazer também. A gente tem... O Nepuga pode fazer as práticas aqui em Santos. A gente já teve turma de prática aqui em Santos. A condição é que a gente tenha acima de 30, 35 alunos, a gente consegue disponibilizar hoje um professor. Hoje o nosso curso, falando aqui rapidamente, está muito acessível no sentido de facilidade, porque todas as nossas aulas são virtuais, e aí você vai para a clínica escola, São Paulo, está a tua pé, com a agenda marcada de acordo com a sua disponibilidade. Então, não tem dia de aula prática. Não, você marca. Eu posso ir quinta, sexta e sábado, da semana que vem. Tem vaga? Você marca lá. Então, você faz as práticas de acordo com o teu calendário. Então, é muito interessante. Então, a gente fala que a gente trabalha com vivência clínica. As clínicas funcionam e você marca o teu horário. Então, isso facilitou muito. Graças à pandemia, fez eu pensar rápido em uma solução diferente. E aqui em Santos, como seria? A gente teria 11 dias de prática corrida. A gente poderia marcar, depois que vocês terminarem a graduação, que vocês forem fazer a prática, a gente consegue marcar 11 dias de prática corrida. Ou seja, em 11 dias, você consegue fazer todas as práticas com o professor orientando, o paciente. A gente faz tudo o que precisa. E aí vocês conseguem finalizar a pós-graduação em menos de quatro, cinco, seis meses. Aí depende de cada um. Aí o tempo não é nosso, é da pessoa. Mas aí tem condições de terminar rápido. E a gente está, sim, superanimados. É porque eu conversei com o Carlos, e o Carlos falou assim, que a turma tem interesse em estar fechando a parceria para os cursos de aperfeiçoamento, que é a extensão universitária, com vocês aqui da Unisanto. Se der certo, legal. Quem sabe essas práticas podem ser até aqui na Unisanto também, futuramente. Aqui acho que tem o pessoal de terceiro ano, não tem quarto ano ainda. Sétimo e oitavo semestre, tem até o sexto semestre. Quinto. Quinto semestre. Daqui a um ano e meio, passa rápido. Ainda tem de fazer a extensão, e depois volta para fazer as práticas. A gente tem 11 unidades próprias, 11 polos, 8 unidades próprias, e temos mais de 50 mil alunos formados já na... Acho que é a última. Última frase. Prometo que depois vou passar meus contatos. E, ó, dois minutos. Trabalhe por amor. Trabalhe por dinheiro e terás uma vida miserável. Trabalhe por amor e terás uma vida abundante. Acho que esse foi meu mantra toda essa vida. Toda, toda, toda. Desde quando eu entrei no banco de sangue, eu sempre amei muito o que eu estou fazendo. Então, se hoje eu estou na estética, eu amo estética. Quando eu estava no banco de sangue, eu amava banco de sangue. Então, eu amo muito o que eu faço. E é por amar que eu faço, que eu estou aqui, ó, quatro horas com vocês, falando e falando e falando. Não estou nem cansada. Estou super bem, não estou? E estou assim, ó, ontem eu estava passando mal, que eu fui até fazer exame. Não é Covid, não, tá, gente? E, ó, nem me senti mal hoje. Estava preocupada. Falei, ah, isso eu faço mal lá na palestra. Mas não, quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente nem doente, a gente fica. Por isso vocês têm que amar o que vocês fazem. Se você ama biomedicina, segue biomedicina. Se você não ama também, esquece, vai fazer outra coisa. Não faça por obrigação. Ninguém é obrigado a fazer nada e ninguém pode te obrigar a fazer nada. Aqui tem meu site para poder agendar palestras. Quem quiser, futuramente, palestra, tem um site para isso. Se não estiverem conseguindo me encontrar, cadê as meninas? É só entrar no site anacarolinapuga.com.br e lá tem todo o agendamento. Mais uma. E aqui, para quem ainda não me segue, tem Twitter, tem Instagram, Facebook, tem TikTok, tem tudo aí. As redes sociais inteiras, em YouTube. No YouTube, meu canal está ficando bom. Podem divulgar meu canal, vão lá assistir as coisas. Tem várias coisas. Dessas histórias que eu contei, nossa, tem muitas. Uma vez eu falei para mim, não sei quem falou assim, professora, estou aqui, na época da pandemia, fazendo Netflix no teu YouTube. Eu falei, que bom, já assisti, não sei quantas palestras. Eu falei, nossa senhora, vai gostar, sim, nem eu assisti. Mas tem lá. E tem o seriado Beleza Invisível, que é uma... como que chama? Não é um podcast? Não chama de podcast aquilo? É uma audionovela, gente. Quer colocar que é um podcast? É uma audionovela, bonitinha. Agora vai sair a temporada 1. Agora eu vou gravar a temporada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada temporada tem seis episódios. Então, olha só o que eu tenho pela frente. Mas é só áudio, não tem figuras minhas lá. Não estou encenando, não é novela, não. É audionovela. Mas é bonitinho. E agora eu vou falar sobre... As próximas eu vou falar sobre empreendedorismo. Vai estar bem legal. E é isso, gente. Gostei. Muito obrigada. Bom, Ana, é isso aí. Uma dúvida. Ah, perguntas. Vamos abrir para as perguntas. Assim, eu considero uma pergunta muito importante por estar perguntando exatamente para você, que eu considero a senhora uma lenda, porque você abriu um caminho novo, você trouxe um novo olhar para as pessoas de uma área que as pessoas negligenciavam. E, pegando um pouquinho de misticismo, eu acredito que existem pessoas que vêm para o mundo para criar novos mundos, criar novas vidas, fazer a mudança. Então, uma pergunta. Vindo da sua experiência, qual área a senhora acha que realmente vai começar a crescer agora na biomedicina? que a estética está crescendo de uma forma exagerada, assim, enorme, de uma forma positiva. Qual área você acha que também tem essa oportunidade, essa... Como fazer a palavra? Não é oportunidade, seria mais... Capacidade. Capacidade, sim. Olha, difícil, hein? Pessoa que é apaixonada pela biomedicina estética, mas acredito eu. A gente está vivendo em uma era, primeiro, inteligência artificial. Eu acho que a biomedicina tem que se atentar à inteligência artificial, que eu acho que o próximo trilhão vai ser inteligência artificial. Olha, não sou aquele especialista lá, não. É que ele está falando disso também. Estou atentada. Estou com atenção. É a inteligência artificial. Eu acho que a biotecnologia, de repente, a biomedicina na área tecnológica é uma coisa interessante. e tudo que tem a ver com longevidade, eu acho que também vai ser interessante. Eu não digo só na parte de exames, porque exames a gente já tem muitas coisas aí, e até que tenha inteligência artificial, e talvez isso vá até crescer e melhorar. Então, mas eu falo na longevidade, o paciente, como ele está vivendo mais, o que a gente tiver de procedimentos que ajudem na longevidade e chegar aos 100 anos mais saudável, vai ser o futuro. Então, a área integrativa, de saúde integrativa, é uma área que promete muito, mas é que tem pouca ciência relacionada a ela. Então, parece meio charlatanismo. parece meio tipo, a gente tem uma pós-inaturopatia que ela segue essa linha de longevidade. O que eu posso fazer para ajudar meu paciente a chegar aos 80, 90 anos sem Alzheimer, por exemplo? Só que você vê as pessoas que são meio descrentes em relação a isso, porque tem poucos alunos ainda. E quem tem não é aquela coisa muito científica, que acredita por ciência. E eu acho que falta ciência nisso. Então, de repente, eu falei duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a inteligência artificial, que eu acho que é o futuro, e outra coisa é a gente ter mais ciência voltada aos tratamentos naturopatas, a naturopatia, a longevidade, as integrativas, para a gente poder começar a provar, através de ciência, que aquilo tudo funciona e ajudar as pessoas a viverem mais, verem melhor com a idade que elas estão chegando. Eu tenho uma avó, quem me segue no Instagram sabe, que fez 100 anos. E ela está bem, ela não está tão lúcida. Ela começou com demência senil agora. Mas, gente, ela tem 100 anos. Pelas contas, ela tem mais de 100, tem 102. É que atrasaram no registro. Porque naquela época, talvez, era assim. Mas, se ela tivesse, sei lá, 30 anos antes, tomado umas vitaminas, feito umas terapias, que hoje a gente conhece, ajudaria hoje, de 100 anos, ela está andando no shopping. Bem. A fisioterapia? Fito? Fitoterapia? Sim, sim. E a fitoterapia está dentro da naturopatia. Na naturopatia, ela trabalha muito com fitoterapia, trabalha muito com frequência, com ômundas, com... E, assim, parece que é uma coisa meio antiga. Fala, nossa, a gente vai voltar lá atrás, onde usava as ervas, a gente tem a indústria farmacêutica aí, que tem tanta tecnologia envolvida. Mas, será que essa tecnologia envolvida, ela está proporcionando saúde, ou ela está proporcionando mais doença? Porque a intenção é que a doença vem, a doença vem de mais do que a saúde. Então, eu acho que, eu apostaria nessas duas linhas. Ou alguma coisa voltada para a longevidade, e alguma coisa que tenha a ver muito com inteligência artificial. Porque inteligência artificial, você pode ver, os melhores especialistas falam, é o futuro. Hoje, você tem hoje o chat lá, GPT, que escreve um texto para você, se você quiser. Então, hoje, eu acho que a biomedicina tem que se atentar a estar também na crista dessas ondas, para não ficar para trás. E a biotecnologia dentro da biomedicina existe, é uma área boa. Não sei se vocês têm aqui na Unisanta, mas é uma coisa boa, se vocês chamarem um palestrante, alguém para poder trazer umas novidades. E até voltado para a estética, para a longevidade, para tudo, porque não? Pensou um robô fazendo toxina botulínica? Os biomédicos vão morrer, não é? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Obrigada, tá? Marcelo, com dois L's. Mais alguma pergunta? Não? Vamos fazer uma foto do mundo junto? Vamos, todos. Gente, antes da foto, eu queria esperar um pouquinho. Então, a gente que queria te parabenizar com uma lembrancinha do nosso primeiro evento. Muito obrigada. Sou curiosa. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Vou pedir para vocês virem todos aqui para frente. Vamos bater uma foto aqui. Muito obrigada. Já amei. Sem ouvir. Amei. Muito obrigada mesmo. Adoro. Fiquei super feliz. Que bom. Obrigada. Obrigada. Fiquei super feliz. Fiquei super feliz. Fiquei super feliz. Fiquei super feliz. Obrigado.